Fala Caerra, tudo bem? Hoje estou aqui, eu faço vídeo do canal, esse desafio eu vou botar pra vocês, E aí, se você for, eu não sei, por uma gígara de pé, eu acho que é um problema, eu acho que é esse problema. Eu vou saber a tela... ...não se sentou... ...quase... ...não se sentou... ...nele da sua hora... ...não se sentou... ...netta... ...vai juntar a roxuca... ...vou fazer isso agora... ...não... ...minha... ...agora eu faço um pouco... ...não bagulho... É isso aí! É isso aí! Dragon Ball Z, Burokai, Tenkaichi Aqui os personagens do... Gente que vocês nunca se transpumam na vida Porque a seguir é livre para todos os públicos É agora, é? É agora aqui Tem banho 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 O que é isso? E aí? E aí? Não! Tem um Becker Man? Não! 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 Vem, é bom! Não! Especionagem Se eu vou levar Eu quero deixar ele Fala Você vai olhar Eu vou ter Eu vou ter Eu vou ter Eu vou ter Tem especionais Tem especionais Com o ar Coraxi, né? Aqui, o MoneyCraft O MoneyCraft É qual? Presta atenção, né? Olha só que caras Entendido? Hello! It's-a-me! Mario! Quem quer intercedir com o nosso bebê? E agora? L'Five Fire! L'Five Fire! L'Five Fire! L'Five Fire! L'Five Fire! L'Five Fire! Piano Hkg L'Five Fire! MAPAIMAYO! MAPAIMAYO! MAMMA MIA! SON LATER! HUM! AAAAAA! 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 Acabarqu law! MAPAIMAYO! verts. esto está in place rec behare AA wurde! AAAAAAAA! jusquuri Desaparecete Ya notaste mi presença, idiota Desaparecete Desaparecete Eu vou te dar com todas as minhas puestas. Somos estorbas! Desaparecete! Zoki! Desaparecete! Mamma mia! Zoki! Ya notaste mi presencia? Idiota! Tzeque! Tzeque! Tomo! Tzeque! Tzeque! Papai! Desaparece-te! Lá feche às pessoas! Suki! Suleia com eles! Já verá que todos me derá bem. Papai! Vão com os afas! Não! Ah! Aaaaah! Super Smash be advised! Fá! Mamma mia! Seu lido! O que é o procuro ? O que aconteceu ? O que é que passa? O que é que é que passa? O que é que passa? A Bíblia do jogo! 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 Oh, shit! Game over! A Bíblia do jogo! Não te atreves a brilhar com todos os poderes! Agora sim me sinto com animos de lutar! A Bíblia do jogo! Olha lá, Uka! Uka! Ah! Uka! 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 Abaixa o botão Tito! Tico é mais a vez do plano feliz! A Bíblia do jogo! A Bíblia do jogo! A Bíblia do jogo! O que aconteceu? Tudo! A Bíblia do jogo! 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 O que aconteceu? A Bíblia do jogo! A Bíblia do jogo! Ah, tchau, tchau! Ah, tchau, tchau! Ah, tchau! Depois de ter chegado tão longe, você pode ir a chorar? Llegou o seu fim! Devo alcançar minha vida! Não te acerques! O que aconteceu? Não pode passar! O que aconteceu? 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 Debo alcanzarlo No te acerques Solo que te encarguen por favor No te acerques 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 O puedes acerques No te acerques Mario Acepta la coda realidad No te acerques No te acerques Por que te quedas ahi com... Que esperas? Que tanto estás tirando? Mario! Listo para perder? Listo para perder? Mal por ahi! Ah no! Acabó! Conseguir la paz! Tengo los ojos mas fuertes que existen, no hay manera de que pueda perder Y ahora! Listo para perder? Tengo el puente, ¡por favor! Deja! Tengo el puente, por favor! Ahora! Não escapará facilmente. Não! Não escapará facilmente. Agente! Conta comigo para muitas coisas. Não falarei. Caramba! 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 Caramba, merroca! Caramba! 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 Lançar, filha! Lançar o sabor! Lançar, filha! Lançar! 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 Deixa que te golpear! Achei, a gente toma em um bode! Pelo solte 1, 2, 3, 4, 10... Agora! Achei! 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 14 14 Pequíssimo Opa 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 60 Opa 30 ые C 可以 줄 Z e 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